Olá, queridos alunos do curso técnico em Agência Comunitária de Saúde, estamos na nossa terceiro vídeo-aula da disciplina Saúde e Segurança no Trabalho e aqui iremos observar as nossas normas regulamentadoras 7, 8, 9 até a 13. Trabalharemos desde o controle médico de saúde ocupacional até vaso sob pressão, trabalharemos programas de prevenção dos riscos ambientais e também máquinas e equipamentos. A NR7, a NR7 ela vai trabalhar o programa de controle médico de saúde ocupacional em que ela vai dizer que precisam lembrar, que é de extrema importância, você lembrar que os exames eles são feitos no momento da admissão, eles devem ser feitos periodicamente, eles devem ser feitos no momento em que eu retorno ao meu trabalho, porventura de afastamento ou de atestado e em caso que eu for, que eu seja demitido, né? Demicional. Então, quando eu tenho que fazer meus exames periódicos, meus exames de retorno, meus exames demissionais? Vai estar lá no programa de controle médico da empresa, que toda empresa deverá ter. Que exames são esses? A partir do momento em que o médico, ele vai ter contato com o programa de riscos ambientais daquela empresa, ele vai enumerar os exames que ele vai precisar de cada funcionário para que ele torne apto ou não aquele funcionário a sua função. O exame vai desde exames clínicos, que é a observação cabeça, tronco e membros, com anamnésia ocupacional, que ela pode fazer um histórico de todos os seus outros trabalhos, o exame físico, o exame mental e os exames complementares, que muitas vezes nós imaginamos, né? Trabalhamos só com os exames complementares, que são hemograma, o parasitológico, um exame de sedimentado de urino. Então, lembrando, exame pode ser tanto clínico, quanto físico, quanto ter esses exames complementares e o exame de saúde mental. Todos entram dentro da NR7, que é do programa de controle médico. Falando e tentando que vocês não esqueçam, quando vamos realizar esses exames? Admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Nesses cinco casos, nós vamos ter que passar por esses exames. A NR8, ela vai trabalhar as edificações. Edificações, como? As edificações, a forma, o local de trabalho, se tem condições sanitárias, se tem condições de conforto, se atende a legislação municipal, toda a NR8, ela vai trabalhar em cima, pontual, da edificação. Se tem rampa de acesso, se a altura do degrau da escada atende as especificações do corpo de bombeiros, vocês podem observar no material que a altura especificada de um degrau para outro não pode ultrapassar 21 centímetros, que vai proporcionar uma postura adequada na subida dessa escada, também vai diminuir o cansaço nos membros inferiores, principalmente para funcionários que têm uma rotina de subir e descer a escada durante o dia, durante o seu momento de trabalho. Também devem ser observados os parapeitos, a altura para cada funcionário, se está nas especificações em que o corpo de bombeiros exige, além de se o piso adequado, se molhar, se vai precisar de sinalização, se aquele piso escorregadio. Então, assim, dentro das normativas, das especificações da NR8, nós encontramos toda a sua legislação. A NR9, ela vai dizer em quais ambientes do meu local de trabalho eu vou ter esses riscos. O que o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, quer? Ele quer antecipar, ele quer reconhecer, ele quer avaliar e ele quer controlar os riscos ambientais, os riscos de doença para o trabalhador, os riscos de queda ou os riscos de acidente para esse trabalhador. Ele deverá levantar os riscos físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho e definir medidas de proteção. Se no meu local de trabalho eu encontrei como risco, um risco ergonômico, um risco para lordose, risco para escoliose, então eu vou ter que estabelecer uma mesa de trabalho, um local em que o meu funcionário esteja com a coluna reta, né? Ele trabalhe ereto. Se ele for trabalhar com cabeça baixa, que vocês podem observar em esteiras de trabalho, muitas vezes o funcionário ele vai trabalhar de cabeça baixa com as mãos. Ele nem pode trabalhar numa mesa em que ele tenha que subir dessa forma as mãos ou nem que ele tenha que curvar o tronco. Ele tem que estar ereto e mexer somente as mãos e ele ter essa mobilidade no pescoço, certo? Para ele não ficar com a dor lombar. Se eu tenho um risco no meu ambiente de trabalho, no frigorífico, vamos citar o exemplo do frigorífico, e eu tenho uma câmera fria. E eu trabalho 50% do meu horário de trabalho dentro daquela câmera fria. Mas eu moro aqui, num local quente, então eu não quero equipamento de proteção individual. Eu estou optando. E o meu empregador até então não viu que eu entrei para a câmera fria sem meus equipamentos de proteção individual. Mas lá eu estou correndo um risco físico, o risco de hipotermia, risco da minha temperatura baixar e ter tonturas ou até um desmaio dentro da câmera fria. O meu empregador, o meu chefe, ele tem o direito de me chamar de dentro da câmera fria e fazer a seguinte reclamação, que eu coloque o meu equipamento de proteção individual. E em caso da minha negativa, eu posso devolvê-lo para a sua casa, pedir que se retire do local de trabalho e fazer as anotações devidas pelo funcionário não querer usar o equipamento de proteção individual. Está aí vocês vão ver que a tabela de classificação de risco, ela trabalha cinco grupos, que ela também normatiza em cores. Grupo verde, que são os riscos físicos. Que riscos físicos são esses? Ruídos. Ruídos. O que são ruídos? Barulho. No hospital, quem trabalha nos equipamentos de UTI, aqueles pequenos, a buzininha de aviso, certo? Vibrações, quem trabalha em plataformas em que tem muita britadeira, em que aquela vibração vai trabalhar pés e mãos, isso também é um risco físico. Radiação ionizantes e não ionizantes. O frio, já foi dito a câmera fria. O calor, um exemplo clássico, quem trabalha próximo a fornos, em padarias, em cozinhas. Pressões anormais e a umidade. Eu trabalho em local em que eu esteja constantemente molhado. O grupo dois é o vermelho, são os riscos químicos, são poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Quem trabalha diretamente com o trabalho de fornos de cerâmica, que trabalha com muita fumaça. Um exemplo para a gente, mais próximo. Grupo três, o marrom, os riscos biológicos. Os funcionários da saúde, é um exemplo clássico dos riscos biológicos. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Só os funcionários da saúde trabalham com riscos biológicos? Não. Os funcionários da limpeza pública também, porque ele trabalha diretamente com lixo, ele trabalha com, muitas vezes, material em decomposição e ele pode ter contato com esses vírus, bactérias, protozoários, fungos e etc. Grupo quatro, é o grupo amarelo e é o dos riscos ergonômicos que eu acabei de falar para vocês, que vai desde uma escoliose até uma lé, uma dorte, a lesão por esforço repetitivo. Então, um esforço físico intenso, levantam muito peso. Levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, ou muito abaixo, ou muito acima da sua altura. Imposição de ritmos excessivos, vai mais rápido, vai mais rápido, né? Em que o funcionário tem que dar mais de si. Trabalhos em turnos diurno e noturno, jornada de trabalho prolongada, ou monotonia e repetitividade. Você observa que até a monotonia do seu trabalho, de estar só colando um determinado rótulo, né? Muitas vezes é um risco ergonômico para aquele funcionário, porque ele vai ficando mais relaxado a sua postura e pode vir a desenvolver. Desde uma simples dor de cabeça, há um problema mais sério de coluna. E o nosso grupo azul, que é o 5, que é o risco de acidente, né? O arranjo físico inadequado. São, vamos falar de um exemplo clássico, quem trabalha em marcenaria, serraria, onde tem aquelas grandes serras, em que eu coloco a passagem de funcionários próximo àquelas serras. Então, o arranjo físico me permite que eu tenha um grande fluxo de pessoas, pessoas próximo àquela serra. Então, eu estou dizendo que eu posso ter um acidente ali. Então, eu estou assumindo o erro, estou assumindo aquele risco. Máquinas e equipamentos sem proteção, que classicamente acontecem em ambientes onde tem máquinas. Inicialmente, a máquina é nova, daqui a pouco ela perde uma peça de plástico ou de resina ou, muitas vezes, de fibra, que cobria uma parte estrutural da máquina, em que eu tirei para poder trocar alguma peça ou fazer alguma manutenção e não coloquei mais e vou deixando sem. Então, essas máquinas e esses equipamentos já vêm com essas proteções justamente para que seja diminuído o risco de acidentes. Ferramentas inadequadas ou defeituosas, onde eu tenho um martelo que ele está frouxo ou eu tenho uma chave que ela está funcionando de forma inadequada e eu forneço ao meu funcionário, eu não troco e pode, sim, acontecer um acidente, a eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão no trabalho com inflamáveis, o armazenamento inadequado e animais peçonhentos. Até a forma de você colocar as caixas em um almoxarifado pode estar associado a um risco de acidente. que se eu coloco uma pilha de caixas muito pesadas e de forma muito alta em que eu não tenho uma base estruturada, aquela forma de armazenar, pode acontecer daquelas caixas virarem por cima de algum funcionário que esteja por ali passando. A NR10, ela vai trabalhar diretamente com as instalações elétricas. Nós temos a NR10, ela é belíssima, ela é fácil de uma fácil leitura, fácil compreensão. Porque vocês vão observar que o choque, a eletricidade, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem som, ou seja, ela só é percebida no momento em que a pessoa toca. Eu posso estar com a minha geladeira eletrizada e eu não sei, e eu só senti que ela está dando choque quando eu peguei. Então assim, e observamos que por menor que seja a descarga elétrica, o nosso organismo, o organismo humano, ele sente. Quando vocês estudaram biologia, vocês viram que muitas das transformações, muitas das ações do nosso metabolismo são por reações, mini reações elétricas. E que em algum momento, se eu disponibilizar uma carga maior, pode haver um problema, um risco maior para a minha saúde. Então o organismo humano, ele é frágil ao toque a eletricidade. E a menor exposição dessa carga elétrica pode ser fatal. Então, trabalhar com lubas, trabalhar com botas, trabalhar com aquelas, vamos lembrar, chaves que ao toque, você observa se está o local eletrizado ou não, é essencial para quem trabalha com essa exposição à eletricidade. A NR11. A NR11, ela vai justamente falar sobre armazenagem, transporte e o manuseio de materiais. Citei o caso do almoxarifado. A NR11, ela vai justamente falar da estocagem nesses grandes almoxarifados, do transporte desses materiais nesses grandes almoxarifados, em fábricas, onde você tem que tirar caixas de altura muito grandes, que você só vai tirar com aquelas máquinas de estoque, e está trabalhando porque o ruído é alto, as pessoas que estão passando no local também, um fluxo é grande dentro do almoxarifado. Então, ocorre dezenas de cuidados em que está estabelecida a NR11 que você deve seguir. Aqui nós não vamos especificar tópico a tópico, nós vamos estar direcionando ao que vai servir mais para a gente enquanto agente comunitário de saúde. A NR12. ela vai trabalhar sobre todo o processo de instalação, de área de trabalho, o manual de cada equipamento. Vocês podem observar aí na figura. Nós temos o carro, temos britadeira, retroescavadeira, betoneira, e vocês vão observar o quê? Que para cada manuseio de material, de equipamento, ou de máquina, ou de veículo, o importante é ler o material. ler o manual do usuário. Certo? Então, em toda, a primeira orientação é essa, ler o manual do usuário. A NR13 vai trabalhar sobre os vasos sob pressão. O que são vasos sob pressão? Aqui na nossa realidade ela é pequena, mas pode ser que aconteça, que são vasos, que são tubos, em que passam uma pressão muito alta, gases, naqueles vasos, naqueles tubos. Então, temos que ter a válvula de pressão, que é o observar, principalmente dos dispositivos de segurança, se tem o bloqueio invertido, que eu possa fechar aquela válvula. Vocês vão observar também todo o material que a NR13 vai trabalhar justamente, que quem trabalha com caldeira, tem que estar observando o reloginho. Quem trabalha com oxigênio em hospital e que seja de forma de vaso, aquela instalação que a gente faz em todo hospital, tem que observar também se a válvula está fechada, olhar se o relógio está indicando que tem ou não gás dentro daquela tubulação. Como dito na aula anterior, a ficha A do agente comunitário de saúde, ela é de extrema importância em que o campo ocupação do paciente seja, aí como mostro na figura, preenchido, que muitas vezes passamos despercebidos, pulamos a ocupação. Mesmo que seja desempregado, coloque lá. Do lá, coloca lá. Gostaria de agradecer e até a nossa próxima aula.